Depois de três anos de reivindicação dos moradores, a Rua das Palmeiras no setor Sítio Recreio Alvorada foi asfaltada. A obra irá beneficiar os moradores da região e os pacientes do Núcleo de Atenção Piscosocial, o NAPS. Aqui já enviou uma demanda há muitos anos, o pessoal pediu esse melhoramento aqui na nossa via. Então o prefeito pediu para a gente asfaltar, que está atendendo também o NAPS, que está atendendo várias crianças, as pessoas que têm problema de saúde, tem um fluxo muito grande de tráfego aqui. Então para esse ano o prefeito nos determinou, o prefeito Vinícius determinou que asfaltasse aqui a Rua das Palmeiras. E estamos com planejamento também, já fazendo o orçamento para o ano que vem asfaltar mais algumas ruas aqui no setor do Sítio do Recreio. Então o ano que vem vai chegar mais benefício da forma desse que está chegando aqui hoje. A obra que já está praticamente concluída teve mais de 4 mil metros de asfalto. Nós estamos aqui hoje concluindo o Meifil, então já está entrega a comunidade, só terminar de finalizar a construção do Meifil. E foi uma média de 20 dias de obras, então já está concluído. Então o pessoal já pode fazer o uso aqui, você pode ver aqui o pavimento, a gente fez uma cobertura com pó. Então com o tráfego, cada dia vai ficar melhor, impermeabilizando melhor, dando uma selagem melhor. Então agora é só a comunidade usufruir esse benefício que chegou tão importante para eles aqui.